Música Os advogados do casal devem apresentar hoje a justiça um pedido de habeas corpus. O casal se entregou a polícia depois de ter garantias de segurança. O pai de Isabela não recebeu a visita dos advogados hoje de manhã. Formado em direito, ele está em uma cela individual também por questão de segurança. A carceragem é monitorada por câmeras. No começo da noite, Alexandre Nardone e a mulher dele, Ana Carolina Jatobá, se entregaram. Eles foram com os advogados até o juiz que decretou a prisão temporária por 30 dias. Do fórum de Santana, o casal foi levado para a delegacia no Carandiru que investiga o caso. Em seguida, Alexandre e Ana Carolina foram para o Instituto Médico Legal fazer exames de corpo de delito. A partir daí, o casal se separou. Ele foi para a delegacia em Santa Cecília e ela para a outra no Morumbi, na Zona Sul. Os advogados do casal pediram à polícia para garantir a integridade física dos dois. Tendo em vista que era um crime grave e que causou comoção social. São algumas contradições, são vários pontos que precisam ser esclarecidos. E a prisão temporária é justamente para isso. Na opinião deste criminalista, a prisão temporária não seria necessária nesse caso. Há indícios de um lado, há indícios de outro lado. Quer dizer, nem as perícias foram concluídas. Então, qualquer julgamento neste momento é precipitado. Como é precipitada uma decretação de uma prisão temporária, sem nem ter chegado à perícia do Instituto Criminalístico. A chegada de Alexandre foi tumultuada. Ele precisou correr, protegido pelos policiais. Ana Carolina também teve dificuldade para entrar na delegacia. E a gente tem que ter 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 que